Tem algum colega meu que já te atrapalhou, assim, tipo... Tem o tal de Daniel Zuckerman. Quando eu soube que eu vim aqui, eu lembrei dessa história, ele vai adorar ouvir essa história. De impostor ele tava tentando fazer? Então, nessa mesma situação, a gente foi fazer... Era a cena, pra quem viu o Crepúsculo, era a cena que o vampiro transava com a menina pra engravidar. Então era a cena esperadíssima, né? Eles iam transar na praia, assim, ao ar livre. Então era muito vulnerável, né? Pra você ter uma ideia, cara, eu coloquei na segurança 10 lanchas em volta da ilha. Eu tinha um rádio, cada lancha tinha o piloto da lancha e um segurança meu. Então eu de terra tinha um rádio, eu coordenava as 10 lances. Eu era Netuno 1 e 2, 3, 10. Então o pânico tentou... Até helicóptero eles usaram. Só que a gente conseguiu com a Marinha do Brasil, a gente conseguiu restringir o espaço aéreo. Tomaram uma multa, o dono do helicóptero, o piloto, falou que não ia voltar nunca mais. Eles ficaram na merda. A rede de TV gastou uma fortuna, o Bandeirante, né? Eu não me lembro. Gastaram uma grana. Por causa disso que eu não tenho salário. Por causa disso. E eles tentaram de toda maneira invadir. Tentaram, não conseguiram. Que modéstia à parte, eu sou muito bom no que eu faço. Aí beleza. Ficaram na merda, barco vindo, expulsando barco, helicóptero, tentando vir de barquinho. E ninguém conseguiu nada, imagem nenhuma, nada. Beleza. Aí eu estou em casa domingo, terminou o trabalho, elogiadíssimo, tudo perfeito. Terminou o trabalho domingo, eu vejo o quê? No pânico. Oi, impostor. Estamos aqui. Conseguimos entrar na ilha. Aí bosta uma ilha, nada a ver com a nossa. Estamos entrando aqui agora na casa. Temos imagens exclusivas. Aí consegue uma imagem exclusiva da menina de calcinha andando pra lá e pra cá. Falei, que porra é essa? Ninguém invadiu? Que absurdo é esse? Fui investigar a parada. Dá uma pausa aí. Acabou o trabalho. Eu vi esse negócio aqui em São Paulo ainda, no hotel. Fiquei putaço. Foi alguma coisa muito mal montada pra ter matéria pra ir ao ar. Pra enganar os trouxas dos espectadores. E o Daniel Zucca tinha uma onda que conseguiu invadir a ilha, que fez imagem com o escambau. Beleza. Maurício, eu entrei no avião pra ir voltar pro Rio, sentadinho no avião. Quem aparece? Quem vem andando? Zucca, irmão. Sentou aonde? Seu lado. Sentou do meu lado. Aqui. Aqui, lado esquerdo. Eu falei, caralho, eu tremia, meu irmão. Eu falei, vou assistir esse cara de porrada, filho da puta. Mas eu falei, não, vou esperar o avião decolar, que ele não tem como fugir. E tô lá. O avião decolou, né? Foi aquele sinal de tirar o cinto. Tudo bem, seu Zucca, irmão? Lembra de mim lá da ilha, que você não conseguiu invadir a tua história mentirosa pra cacete, seu filho da puta. Que isso? Ah, você é o Túlio. Não, cara, sabe como é que é. A gente tem que fazer a matéria, senão a gente, e não sei o que, e se borrando de medo. Não, mas tem um cara maneiro, cara. Vamos ser amigo, cara. Ainda tô telefone. Não, meu irmão, agora já passou, beleza, mas eu vou descobrir como é que conseguiram aquelas imagens. Assim mesmo. Maurício Investiguei a porra toda. Eles subornaram o maquiador, que botou uma camerazinha aqui, e fez as imagens dela. Deram 10 mil reais pro maquiador e um emprego na rede de TV. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri